Se quiser fazer amor, eu faço Se quiser trocar de roupa, trocamos Se quiser preencho teus espaços Se quiser fazer, eu faço planos Se disser que sou teu homem, aceito Se quiser fugir do mapa, de um jeito Vão dizer que o nosso amor é um arraso Se quiser casar comigo, eu caso Se quiser, grito pro mundo inteiro Tô apaixonado por você Que se dane o mundo, eu quero cheiro Do seu corpo pra sobreviver Se quiser fazer amor, eu faço Se quiser trocar de roupa, trocamos Se quiser preencho teus espaços Se quiser fazer, eu faço planos Se disser que sou teu homem, aceito Se quiser fugir do mapa, de um jeito Vão dizer que o nosso amor é um arraso Se quiser casar comigo, eu caso Se quiser, grito pro mundo inteiro Tô apaixonado por você Que se dane o mundo, eu quero cheiro Do seu corpo pra sobreviver Se quiser, grito pro mundo inteiro Se quiser, grito pro mundo inteiro Se quiser, grito pro mundo inteiro Tô apaixonado por você Que se dane o mundo, eu quero cheiro Do seu corpo pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Eu quero cheiro Eu quero cheiro Eu quero que você Eu quero que você Eu quero que você